No coração da África, uma história incrível de amizade entre animais está prestes a começar. É um conto de sobrevivência em meio a grandes perigos e desafios. A protagonista é uma fêmea de uma beco solitária. Ela perdeu todos os companheiros da matilha e agora precisa sobreviver por conta própria. Mas essa não é uma fêmea de uma beco qualquer. Ela é uma personagem cheia de vida, determinada e esperta. E agora ela está formando uma nova matilha com outros predadores, transformando antigos inimigos em amigos. É uma aliança incrível. Mas é suficiente para mantê-la viva? O delta do Okavango, em Botsuana, é um mundo de surpresas. Uma grande inundação ocorre aqui todos os anos, apesar de não chover há meses. Os grandes felinos prosperam na água. Esse é o lar de uma fêmea de uma beco surpreendente. O nome dela é Solo. Ela é a única sobrevivente da sua matilha. Mas hoje, ela não está sozinha. Ela está caçando com parceiros incomuns. Geralmente, os mabecos brigam com as hienas por uma refeição. E até matam chacais intrometidos. Mas Solo compartilha a comida. Esses chacais e hienas acabaram de se tornar sua matilha adotiva. E aonde quer que ela vá, eles vão atrás. O lar de Solo é a ilha de Mumble, no coração dos pântanos de Okavango. Até pouco tempo atrás, os mabecos prosperavam aqui. Havia grandes matilhas com mais de 40 árvores. Mas outros predadores superiores estão assumindo o controle. Hienas malhadas brigam com os mabecos para roubar suas presas. Os mabecos são caçadoras espertas. E as hienas, saprófagas ardilosas. As duas espécies são inteligentes e vivem em grupos sociais grandes. Cada um determinado a expulsar o outro. Mas é outro predador que está dizimando os mabecos de Mumble. Os leões não hesitam em matar outros predadores. Essa população de leões cresceu rapidamente. Grupos grandes espreitam nos arbustos e matam qualquer mabeco que pegam. Em 2008, somente Solo e outros dois companheiros da matilha restavam em Mumble. E então os dois companheiros de Solo desapareceram. Solo está completamente sozinha. Uma fêmea de mabecos sem matilha e cercada por inimigos. Solo passa dias chamando pela família desaparecida. Os mabecos são animais intensamente sociais. A matilha é tudo para eles. Por mais que procure, Solo não encontra nenhum sinal da matilha ou de qualquer mabeco a quem ela possa se aliar. Mas Solo tem características especiais. Ela tem força de vontade e autoconfiança. Um dia, enquanto está perambulando, ela encontra uma de suas inimigas. Uma hiena malhada jovem. Ela deveria ficar com medo. Mas a necessidade de ter uma matilha fala mais alto. Essa predadora rival se torna o primeiro membro da sua matilha adotiva. A nova amiga de Solo tem uma posição importante no seu clã. Ela é a filha do líder do clã. Qualquer amigo dela é tolerado pelo grupo. As hienas malhadas, assim como os mabecos, são carnívoros sociais que vivem em grupos familiares. Talvez isso tenha sido o que atraiu Solo a eles. Solo nota outro predador rival aqui. O chacal de dorso negro. Os chacais são parentes distantes dos cães. E são oportunistas espertos. Esses chacais também vivem em famílias. E criam os filhotes a cada primavera. Solo faz amizade com os jovens chacais. Ela passa tanto tempo com eles, que eles se comportam como se ela fosse parte da família. Em apenas algumas semanas, os chacais se tornam seus grandes parceiros. Eles descobriram que essa fêmea de mabecos tem um grande talento. Ela é uma excelente caçadora. Ela é uma excelente caçadora. Mais eficiente e mais rápida que os companheiros. Essa matilha improvável logo a segue, formando um grupo de caça incrível. Mabeco, chacal e hiena. Todos juntos. Agora, Solo tem mais olhos e ouvidos para achar presas e vigiar os leões. Depois que o alvo é escolhido, Solo comanda o ataque. A estratégia de caça dela é simples. Primeiro, se aproximar despercebida, escondida pelo arbusto denso. E então, atacar a quase 60 km por hora. Os mabecos sempre compartilham a comida, mas geralmente não com outros predadores. As hienas dominantes pegam os primeiros pedaços, mas Solo domina o escalão mais baixo. Por pura audácia, ela encontrou um lugar na hierarquia complexa das hienas. Finalmente, Solo conseguiu satisfazer o instinto canino da busca por companhia. E os seus companheiros crescem ao lado dela. Solo encontrou uma vida nova. Ela foi estimulada pelos desafios de viver sozinha. Ela encontrou novos aliados e prosperou. Por quanto tempo, Solo pode sobreviver sem uma matilha verdadeira de mabecos? Faz três meses que Solo se aliou aos chacais que agora estão muito ocupados. Os filhotes estão crescendo rápido e têm cada vez mais fome. Ao ficar na companhia dos chacais, Solo se beneficia de uma maneira impressionante e inesperada. As impalas não têm medo dos chacais e parecem não perceber a ameaça que ela representa. Elas permitem que Solo chegue mais perto. Perto demais. Com Solo caçando, a vida dos chacais nunca foi tão boa. Um jovem chacal está ansioso para receber Solo quando ela volta. Os pedidos provocam uma extraordinária reação maternal. Solo regurgita a comida como faria com seu próprio filhote. Dia após dia, Solo aprofunda sua relação com os chacais. Eles são de outra espécie, mas são a família dela. Agora ela sempre descansa na companhia deles. O tempo que ela passa com as hienas é principalmente durante as caçadas. Ela está mais segura com os chacais. Eles estão sempre atentos aos leões. Os avisos dão tempo a ela para fugir. Com sentinelas como eles, um madeco cansado pode descansar. É abril. As chuvas pararam e o oucavango está secando. Agora faz dois anos que Solo perdeu sua matilha. Enquanto a mudança de estação transforma a vegetação, Solo também muda. Ela está no cio. Está confusa. Ela não tem um madeco para acasalar. O instinto é tão forte que ela se insinua para uma das hienas. Esses dois predadores que deveriam ser inimigos estão cada vez mais próximos. Mas enquanto Solo ficar com a sua matilha adotiva, ela nunca vai ter seus próprios filhotes. A única esperança de Solo ter sua própria família é encontrar outros madecos. Mas como ela vai encontrá-los? O oucavango é vasto e os madecos viajam muito e se movem rápido. Mesmo que ela encontre uma nova matilha, pode não ser aceita por eles. Ela fica animada com o cheiro que sentiu. Seria de outros como ela? Os madecos preferem se comunicar pelos odores em vez de uivos barulhentos. Dessa forma, Solo se mantém escondida dos leões. O cheiro dela vai permanecer por vários dias e outros madecos vão notar a presença dela se eles aparecerem. O inverno traz grandes mudanças ao interior de Mumble. A última das poças de água da chuva secou. Sobrou apenas o solo árido. É um lembrete de que o oucavango é cercado pelo grande deserto de Kalhae. Os animais sedentos precisam alcançar a água que resta. O pântano é em volta da ilha. As presas de solo, as impalas, também se dirigem ao pântano. O solo, então, é forçado a ir também. Os filhotes de chacal cresceram e logo vão partir para constituir suas próprias famílias, sem ela. Ela vai deixar os chacais para trás. Solo está seguindo as impalas até a água. Talvez lá ela encontre outros mabecos. Mais uma vez, ela vai estar em perigo porque os leões estão à espreita na água. Diante de grupos com até 30 membros, ela não tem a menor chance. E os leões não são o único perigo. O leopardo tem o dobro do tamanho de solo. E leopardos matam a becos. A audácia de solo prevalece. Esse é um mabéco que o leopardo não quer enfrentar. Mas nem todas as ameaças são grandes. Os mangostos listrados são pequenos carnívoros ferozes. E se valem da quantidade. Agora é a vez de solo fugir. O destino de solo está a apenas alguns quilômetros. De manhã, ela pega uma presa. Mas o café da manhã está prestes a ser interrompido. Solo não conhece essas hienas. Melhor desistir. Ela pode ser morta. Mas uma ameaça ainda maior está a caminho. E solo está indo em direção a ela. Leões e hienas são inimigos mortais. E solo ficou no meio deles. Ela precisa fugir. Uma hora depois, solo ainda está correndo. Ela está voltando para a sua antiga casa. Ela só para quando encontra outra família de chacais. Mãe, pai e quatro filhotes. Os filhotes têm seis semanas de vida. E ainda não desmamaram. Para os filhotes de chacal, um mapeco é um perigo mortal. solo foi atraída pelos filhotes na entrada da toca. O pai tenta afugentá-la. O instinto materno de solo está aflorando novamente. E dessa vez é muito forte. Ela está observando todos os filhotes dentro da toca. Só quando ela se afasta é que os pais vão até a toca. Eles chamam os filhotes. E toda a família foge para uma nova toca. Mas solo não vai a lugar algum. Ela quer uma família. A nova toca dos chacais é uma verdadeira fortaleza. Um cupinzeiro dos maiores e mais fortes. Os filhotes estão se adaptando bem. Mas os pais ainda estão nervosos. Como se estivessem esperando outra visita. O dia amanhece. E solo não se afastou muito da nova família de chacais. Ela poderia ter viajado dezenas de quilômetros desde ontem. Mas ficou aqui. Quando os filhotes saem da nova toca, solo está esperando por eles. Os chacais ainda não a viram. Mas a mãe mantém os filhotes por perto, com uma disciplina rígida. Solos chega mais perto. E eles a veem. Dessa vez, ela tem uma nova tática. Se os pais não vão compartilhar os filhotes, ela vai tirá-los do caminho. Entre os mapecos, a fêmea alfa é quem manda na área da toca. Os filhotes estão dentro da toca. E solo vigia a entrada. Depois de muitas horas, os pais se retiram. E solo ganha uma nova família. Desde o começo, solo conquista os filhotes com uma boa refeição. Impala regurgitada. Tanto os filhotes de mabeco, quanto os de chacal, são alimentados assim. É claro que solo pode alimentá-los bem. Mas será que pode mantê-los seguros? Solo conhece essa hiena. Mas ela está se aproximando demais dos filhotes. O recado é claro. Não chegue mais perto. No dia seguinte, solo continua no controle da toca com seu precioso tesouro. Os pais voltaram, desesperados, para resgatar a prole. Os chacais são espertos. O pai distrai solo, enquanto a mãe passa por trás da toca para atrair os filhotes para mamar. Um susto faz os filhotes voltarem para a toca. Pelo segundo dia consecutivo, solo domina a casa da família. Mas bons pais nunca perdem a esperança. Terceiro dia, solo ainda controla a toca dos chacais. Solo vigia o tempo todo e os pais não conseguem chegar até os filhotes. Ela está lidando bem com a maternidade. Sempre alerta. Mantendo os verdadeiros pais afastados. E fornecendo bastante comida aos filhotes que estão crescendo próximos da nova mãe. Solo vigia o tempo todo e os pais não conseguem chegar até os filhotes. Hora do plano B. Esperar que solo descanse. Garantir que os filhotes estão fora da toca e prontos para correr. E então, se aproximar. Funcionou. Solo foi pego de surpresa. Em apenas alguns segundos, os chacais escapam. Mais uma vez, solo está sozinha. Sem família, sem companheiros de caça e sem matilha. Solo fica no cupinzeiro cansado. As primeiras chuvas da estação chuvosa estão atrasadas. Elas vão cobrir Mambo com uma folhagem verde. As empalas sincronizam o nascimento dos filhotes com essa estação. A comida é abundante. Também é uma época boa para os predadores. Os chacais dão à luz e criam os filhotes com abundância de presas. Tanta comida vai aumentar as chances de sobrevivência dos filhotes. Eles comem o quanto conseguem e levam mais para a toca. A família chacal de solo voltou para o cupinzeiro. Agora os filhotes estão duas semanas mais velhos e com um apetite maior do que nunca. Um deles mordeu mais do que pode mastigar. Depois do jantar, é hora de brincar. Solo voltou e está atenta. Mas os chacais têm outro problema. A hiena que acompanha sonho. Ela sente o cheiro da comida na toca. Os filhotes estão em perigo. O pai entra em ação. Mas ele não é páreo para a hiena. Os chacais precisam de ajuda. E mais uma vez, Solo toma uma atitude inacreditável. Solo luta com a fúria de uma mãe. Como se estivesse protegendo seus próprios filhotes. A hiena desiste. Solo tomou uma decisão. Ela vai ficar ao lado dos chacais de agora em diante. Essa batalha os tornou aliados. Como protetora e provedora, Solo pode ter um grande impacto nessa família. Normalmente, só um filhote de uma prole de chacais sobrevive. Com o apoio de Solo, pode ser que os quatro sobrevivam. Solo rompeu definitivamente com as hienas. Ela ficou com os chacais. E agora, tem um lugar de camarote para assistir uma grande migração que passa pela sua nova casa. Esses vizinhos são bem grandes. Os elefantes também são bons pais. E não querem nenhum predador perto da prole. Eles não toleram mavernos. A mudança de estação em Ocafango acontece em Alba. Todos os dias, uma tempestade. Primeiro, som e fúria. Depois, a chuva. Mesmo no auge do temporal, Solo continua caçando para a frente. As tempestades. As tempestades. Ela está sozinha. A família chacal vai ficar esperando. As tempestades recentes não são os únicos grandes eventos em Alba. Pela primeira vez em muito tempo, uma grande matilha de Mabegos se aproxima e está indo na direção de Sol. É um grupo com 16 indivíduos. Uma força formidável de caça e luta em uma missão de reconhecimento. Eles passaram a manhã correndo e precisam de água. E vão descansar aqui até o fim do dia e seguir adiante quando estiver mais fresco. E então, eles terão grandes chances de sentir o cheiro de Solo e encontrá-la. Eles podem aceitá-la ou podem matá-la. A alguns quilômetros dali, Solo está descansando com a sua família de chacais. Todos os quatro filhotes sobreviveram aos primeiros meses cruciais, graças à ajuda de Solo. Agora, eles são uma família bem grande, alheios à matilha de Mabegos que se aproxima. Em algumas horas, a vida de Solo pode mudar para sempre. Mas o problema mais urgente se aproxima. Só um pequeno chacal está entre o leão e Solo. Solo conhece esse alarme. E agora, vê o leão. Os chacais estão seguros. E o aviso permite que Solo se afaste dos leões. Apenas um quilômetro e meio, a matilha de Mabegos está se preparando para a caçada no torno. Antes de sair, eles deixam vestígios de seus cheiros. A matilha parte em direção a Solo. É chegada a hora. Solo presta atenção aos sons noturnos. É a matilha. Agora, ela pode finalmente por fim a anos de isolamento. Mas será que os outros Mabegos vão aceitá-la? Ele já tem suas próprias fêmeas poderosas que podem se virar contra ela. É um grande risco. E ela vai ter que abandonar sua família adotiva. Os Mabegos estão se aproximando. Solo pressente que deve evitar esses Mabegos. O instinto forte diz que ela precisa fugir. Os Mabegos chegam perto da toca dos chacais e sentem o cheiro de Solo. Solo estava certa ao fugir. São muitos Mabegos. Se fossem só dois ou três, ela poderia se juntar a eles. Mas, se uma matilha grande como essa se virasse contra ela, ela não teria nenhuma chance. Na manhã seguinte, a toca dos chacais está agitada. A matilha visitante se foi. E Solo voltou. Pelo cheiro, ela entende a mensagem. Os Mabegos estão voltando para Mumble. Pode ser que um dia, ela encontre os Mabegos certos para se unir e formar uma nova matilha. Mas, talvez, Solo já tenha encontrado o que precisa aqui, com a família chacal adotiva. Com a ajuda dela, todos prosperaram. Ela tem um futuro aqui, se decidir ficar. Independente do que ela faça agora, uma coisa é certa. Solo não está mais sozinha. O que é? 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 Ainda não.